já existentes, prorrogando de 2015 até 2020. Não afeta nenhum outro Estado brasileiro, mas os empreendimentos que já geram hoje emprego no Ceará, Pernambuco e Bahia terão estendidos até o ano de 2025 esses benefícios para poder continuar gerando emprego e movimentando a nossa economia. Por isso, a gente pede o voto não. PSB vota não, como vota o PDT? Como vota o PROS? O PROS vota sim, senhor presidente. O PROS encaminha o voto sim, como vota o PPS. Deputado Rubem Bueno. Em nome do PPS, em defesa da geração de emprego no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, o PPS vota não. O PPS vota não, como vota o PV, senhor presidente. O PV sempre foi contra a isenção de IPI para veículos sem uma contrapartida sobre as emissões de gases poluentes. No entanto, nós estamos vendo uma excepcionalidade. Trata-se de incentivar a indústria do Nordeste. Meu voto pessoal será não e eu vou abrir e liberar a bancada para votar de acordo com a sua consciência. Como vota o PDT? PV libera a bancada, como vota o PDT? Eu pedi ao deputado que usasse o outro microfone. PDT vota sim, senhor presidente. PDT encaminha o voto sim, como vota a liderança da minoria. Senhor presidente, a minoria vai liberar a bancada por haver alguma divergência desse tema dentre os partidos da oposição. O meu voto é não, porque entendo que nós devemos incentivar a indústria do setor automotivo no Norte e Nordeste do país. Gerar emprego, gerar renda. Mas a minoria, em razão dos partidos de oposição terem algum entendimento diferenciado, nós, portanto, liberamos... Minoria, libera a votação. Como vota a liderança do governo? O governo vota sim, senhor presidente. Pede a toda a base para vir votar, porque esse veto, se for derrubado, terá um impacto de mais de 30 bilhões, principalmente recaindo 49% para os estados e municípios. Em nome da responsabilidade fiscal com o conjunto da federação, é que nós orientamos o voto sim para preservar a integração federativa, senhor presidente. Não podemos impor um prejuízo desse para os entes federados, os estados e municípios. Portanto, o voto do governo é o voto sim e pede a base para vir votar e acompanhar toda a orientação do governo, senhor presidente. A liderança do governo e o voto sim. Feito a orientação das bancadas, como nós não atingimos ainda o tempo acertado para o fim da votação, eu vou passar a palavra aos parlamentares que foram inscritos, mas que excederam o número da resolução. Se quiserem usar a palavra, terão o direito de usar a palavra. Com a palavra, o deputado Caio Márcio. Nós vamos informar a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pela rádio Câmara e na internet. Que veto é esse que os deputados e senadores estão apreciando agora, 5 horas 22 minutos? Aliás, o veto está sendo votado agora na Câmara dos Deputados, Paula Bittar. Exatamente, Carlos. Esse é o primeiro veto feito, o primeiro veto destacado, feito aquela medida provisória em que houve o acréscimo daquele item que trata da correção da tabela do imposto de renda. Esse é o primeiro item a ser analisado agora nessa sessão de votação de vetos presidenciais. E esse veto diz respeito à prologação até 2025 de benefícios tributários concedidos a empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e fabricantes de veículos. Obrigado, Paula Bittar. E, Antônio Carlos Silva, a votação na Câmara sendo concluída, o veto sendo mantido, não há necessidade de ir ao Senado. Exatamente, porque para ser derrubado, o veto tem que conseguir maioria absoluta nas duas casas. Não obtendo a maioria absoluta na Câmara, que são 257 votos contra o veto, não há porquê, pela regra, ir ao Senado. A gente acompanha agora a visita de integrantes do governo da Arábia Saudita aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Eu disse no Parlamento, que na época era um projeto incipiente, tanto na Arábia Saudita quanto no Kuwait. Então, quero dizer a todos que nos visitam, Yarmita Arlaussarla. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o deputado João Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, está em andamento a votação para discussão ou para derrubada ou manutenção do veto da senhora presidenta. O nosso partido tomou a posição de manter o veto, mas com a liberdade que o meu partido me deu, como deputado federal eleito por 221.409 eleitores em Santa Catarina, juntamente com o deputado Espiridion Amin, tivemos a honra de ser os mais votados da história. Eu quero aqui trazer a público a minha posição. É pela derrubada do veto da presidenta. Primeiro, nós estamos num ano de crise. Quando foi desonerada a Folha no passado, era para aquecer a economia. Então, este é o momento errado para revogar esta decisão que deu resultado no passado. Sobre que justificativa? Cobrar mais impostos para cobrir o rombo? Levante-se em consideração que o governo não fez o dever de casa. Como é que pode explicar a população brasileira de que é necessário onerar de novo se não reduz um centavo, se não faz economia em absolutamente nada, se não diminui o tamanho da máquina pública? De que forma poderá dizer ao contribuinte brasileiro, aos pequenos e aos médios empresários, que com muito sacrifício mantém as suas portas abertas, gerem empregos, movimentam esta economia decadente pela crise que o nosso país enfrenta. Então, eu quero aqui manifestar a minha posição de derrubar o veto para poder, primeiro, ajudar a manter os empregos do nosso país. Segundo, ter a coragem de olhar nos olhos do eleitor catarinense, do cidadão do meu Estado, para que, obviamente, que nesta legislatura, e esse é um mandato diferente dos demais mandatos que todos nós parlamentares tivemos, é um mandato em que nós estamos sendo acompanhados, para e passo, por cada cidadão. É oportuno aqui também falar sobre o ato do próximo domingo. Mas o que me espantou, caros deputados, é que no dia de ontem, hoje, temos atos públicos pelo país, patrocinados pelo MST. E o que me chama a atenção é de que a bandeira levantada é pela reforma agrária. Na minha cidade de Chapecó, hoje, por exemplo, um grupo de integrantes do movimento trancaram algumas avenidas. Na mão direita, a bandeira do movimento. Na mão esquerda, a bandeira do PT. Me parece que o poste está fazendo xixi no cachorro. Ou seja, ora, quem é que pode, quem é que deve e quem é que tem obrigação de promover e efetivar a reforma agrária do país? Pelo que me parece, pelo que não só me parece, mas pelo que é, é obrigação do governo. Faz, se quer. Agora, ir para a rua, protestar contra quem? Por outro lado, o presidente Lula recentemente convocou o MST e, obedientemente, o movimento atendeu o apelo do presidente. Por mais que se justifique que todo mês de março o movimento vai às ruas, é importante o movimento aliado e alinhado com o governo que possa discutir internamente e partidariamente os encaminhamentos. Por mais, é importante que o MST solicite o governo a titulação das terras daqueles que já foram assentados. Pelo que me parece, não há vontade política da titulação e da escritura efetiva para cada um daqueles que hoje já foram assentados. Por fim, quero aqui conclamar os demais colegas. não em nome da ideologia nem em nome da posição partidária, mas em nome do bem-estar do nosso país, pela honra de cada cidadão de bem do nosso país e do meu estado principalmente. O meu voto é pela derrubada do veto, até porque, com todo o respeito, esse era também um compromisso de campanha da senhora presidenta Dilma. Assim sendo, eu estou contribuindo para que ela possa honrar com o seu compromisso de campanha, que não era aumentar tributos, que era garantir os empregos, que não era tirar direito de trabalhadores, que era para manter tudo aquilo que viesse para aquecer a economia do país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cláudio Cajado. Senhor presidente, senhores e senhores congressistas, eu venho, nessa oportunidade, senhor presidente, informar a este plenário as medidas que a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados tomou contra o ministro Cid Gomes diante do que ocorreu no relato que foi publicado no blog em Josias. Disse, sua excelência, que aqui na Câmara tinha de 300 a 400 achacadores. Portanto, nós interpelamos sua excelência, senhor ministro do Estado, pessoalmente, enviamos uma representação ao seletíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e ao procurador-geral da República para que o ministro Cid Gomes se manifeste extra e judicialmente para que ele confirme a autoria da manifestação publicada no blog do Josias. Segundo, quem seriam os 300 ou 400 deputados federais que o interpelado definiu como achacadores? E terceiro, quais condutas materializariam tais atos de enfraquecer o governo para achacarem mais, tomarem mais e tirarem mais? Essas medidas, senhor presidente, tornam-se necessárias porque, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, cuja titularidade é o Exército, tem por obrigação promover a defesa da Câmara dos Deputados e dos seus membros quando atingidos na sua honra e na sua imagem. Se algum parlamentar pratica o mal feito, ele responde. Mas, a forma como foi feita pelo senhor ministro, colocando todos em um nível que nós não concordamos, nós não podemos deixar de promover os meios legais para que o ministro diga quem e como esses políticos ditos por ele como parlamentares achacam o governo federal. A gravidade da situação é tanta que foi aprovado o requerimento por iniciativa da mesa diretora e dos líderes partidários para que o ministro viesse aqui e pudesse esclarecer essa questão. Foi nos dito que ele hoje, desde ontem, estava hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês e não pôde aqui comparecer. Independentemente do comparecimento do ministro, nós fizemos essas interpelações extra e judicialmente para que possamos esclarecer não apenas aos deputados integrantes da Câmara dos Deputados e das Senhoras Deputadas, mas, acima de tudo, à sociedade que não pode julgar os maus pelos bons, principalmente na acusação extemporânea do ministro ao dizer que aqui tem de 300 a 400 achacadores. Pessoalmente, não aceito e na titularidade da Procuradoria parlamentar não poderia me furtar de tomar essas medidas que dão conhecimento a todos os parlamentares aqui presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PSDB muda o seu voto para não. O PSDB muda o voto para não. Com a palavra o deputado Ivan Valente, não sei se ainda quer usar da palavra, mas está aqui pela inscrição. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Ivan Valente. eu faço um apelo para os senhores parlamentares, deputados e deputadas que venham ao plenário votar. Nós estamos com 389 votantes, já estamos com 24 minutos de votação e, portanto, fazemos o apelo para que nós possamos acelerar, já que nós temos outros temas importantes a serem votados hoje com veto e também a votação do orçamento federal. com a palavra o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhores, senhoras deputadas, em primeiro lugar, queria só reafirmar a posição do PSOL sobre essa questão da isenção favorável, voto assim, acho que essas reduções do IPI se mostraram inclusive inócuas e mais do que isso é baseada num modelo econômico que gera pouco emprego, cria mais filas nas cidades, mais poluição e desincentiva o transporte coletivo de massas. Então, realmente, é preciso pensar um novo modelo econômico. Por isso, o pessoal vota sim. presidente, eu quero aproveitar também para deixar um pronunciamento como lido nesse momento em que nós analisamos aqui a questão do ataque feito a jovens, negros e pobres pela ação do Estado, pela ação policial e que são denunciadas diuturnamente em fatos nos meios de comunicação de massa. E eu acho que há uma verdadeira articulação para garantir a impunidade. Para isso, são vários mecanismos utilizados, subterfúgios como a alegação de confronto através dos autos de resistência, manipulação de cena do crime e o uso do chamado kit flagrante para incriminar pessoas mortas pela PM com armas raspadas, porte de pequenas cápsulas de cocaína, de crack e de maconha. Dados da ouvidoria da polícia de São Paulo apontam que só no ano de 2014, 801 pessoas foram assassinadas pela PM paulista, o que representa um aumento de mais de 80% em relação ao ano anterior, que pode ser caracterizado como genocídio de jovens, negros e pobres da sua grande maioria. E dessas 801 mortes com certeza mais de 700 inquéritos foram arquivados. Então, senhor presidente, nós descrevemos aqui vários fatos ocorridos na última semana em que esta violência se traduz e um pouco avanço nessa direção, mas quero ressaltar aqui a abertura da CPI para apurar a violência contra jovens, negros e pobres, que é uma oportunidade dessa casa fazer um raio-x da violência no Brasil inteiro. Quero deixar esse pronunciamento como lido e também, senhor presidente, senhores deputados, quero colocar politicamente porque o pessoal não estará e não participa de manifestações como a do dia 15, que estão aí previstas pelas redes sociais. E dizendo, e tem aqui também um pronunciamento que vai mostrar, senhor presidente, senhores deputados, que os partidos que fazem oposição hoje também não são alternativas. Basta ver que os tucanos, porque o PSDB não é alternativa, tucanos atacam direitos no Paraná, promovem tarifácio em São Paulo, se omitem no caso HSBC, restringem investigações na Petrobras, impedem a apuração do Três Salão, defendem a manutenção do financiamento privado das campanhas eleitorais. O que nós acreditamos, senhor presidente, é que ao PT e o seu governo, ao ir para a direita com o programa neoliberal, eu acho que ele criou uma profunda crise de identidade na oposição de direita. O PT, ao ir para a direita, criou uma crise de identidade à direita. então, hoje, o que nós vemos é que o projeto econômico é exatamente o mesmo. O que o Poécio Neves faria no lugar da Dilma Rousseff? O mesmo que vocês estão criticando aqui, medida provisória 664, 665 do senhor Levi e assim por diante. Por isso, se bandeiam para uma única bandeira que é da ética na política. Mas para ter ética na política, precisa apurar o trem-salão de São Paulo. Para acabar com o ajuste fiscal, não pode fazer o que o governador Beto Richard faz no Paraná. E assim por diante. Então, ou nós mudamos a política econômica e os métodos políticos, ou seja, vamos fazer uma reforma política com o fim do financiamento privado de campanha, mas não só de boca, nem do PT, nem do PSDB e dos outros partidos. Vamos dar um exemplo. Ninguém recebe mais de empresa. Está aí a Lava Jato para mostrar 70% 65% de parlamentares receberam de 12, 13 empresas. Empresários estão presos, minha gente. Nós não temos como substituir gente na CPI da Petrobras. Tem partido em que praticamente todos receberam de empresas envolvidas. E mais, pegue o escândalo do HSBC lá no Senado, nosso senador Randolph não conseguiu pegar as assinaturas do PSDB para implantar a CPI do HSBC, para saber quem são os lavadores de dinheiro, quem pratica evasão fiscal nesse país, quem faz lavagem de dinheiro no exterior e assim por diante. A mesma coisa vale para o PT. Ou seja, aqui, os projetos que vêm, como esse foi para o imposto de renda hoje, como são medidas provisórias 664, 665, servem só para arrochar os trabalhadores brasileiros. Mas não vamos aceitar isso. Que haja arrocho, quem vai pagar a crise tem que ser os ricos. Dona Dilma Rousseff, que mande para cá um projeto de taxação das grandes fortunas. Se o PC quer sair do corner, ele precisa fazer auditoria da dívida pública parar de transferir recursos para os banqueiros no nosso país. E eu quero saber qual é a diferença que está lá do outro lado para o povão. Então, ir para a rua é fazer reforma agrária, é fazer reforma urbana, é fazer com que os ricos paguem pelo ajuste fiscal, não os pobres que estão aí querendo pagar. Nós temos que mudar esse raciocínio e mais, democratizar os meios de comunicação de massa e um conjunto de bandeiras que nos interessam. Por isso, queremos dar como lido também esse pronunciamento que é o que seria uma alternativa para o Brasil. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu ouvi uma manifestação agora falando de 800 pessoas que foram assassinadas pela Polícia Militar de São Paulo. Nós temos marginais sendo mortos, mas muito mais que isso, é importante que fique claro para essa casa e para o Brasil que nunca nós tivemos tantos policiais sendo dizimados na mão de criminosos de fascínoras. A cada ação da Polícia Militar, seja em São Paulo, no Brasil todo, nós temos um inquérito e não vou aceitar essa questão, essa apologia, essa defesa de marginais que estão atirando na Polícia assim como em São Paulo com metralhadora Ponte 50, metralhadora antiaérea. Nós temos seis PMs baleados em São Paulo por semana, dois mortos por semana, 110 mortos no ano de 2014. E não é justo que quem está na defesa da sociedade seja atido como assassino, não. Nós estamos nos omitindo, nós Congresso e não tornar a lei mais rígida para que o policial tenha mais força de atuação e a sociedade fique protegida. Então não tem essa conversa de pessoas coitadinhas assassinadas pela Polícia Militar, nem de São Paulo, nem por nenhuma polícia no Brasil. Senhor presidente, com a palavra o deputado Mendonça Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadoras e senadores, o senador Fernando Bezerra Coelho, do meu estado, Pernambuco, do PSB, foi muito feliz ao encaminhar a votação desse destaque, que tem como foco principal o interesse do norte-nordeste. E pode dizer que a lógica também avança para o centro-oeste do nosso país. Lamentavelmente, a orientação do governo, ela foi no sentido de muito mais confundir do que facilitar a interpretação dos parlamentares e do plenário do Congresso Nacional. Eu subi esta tribuna, por exemplo, para votar a prorrogação da vigência dos incentivos fiscais que beneficiam a Zona Franca de Manaus até 2050. Eu tive o prazer, o privilégio de ser autor da lei que prorrogou por 10 anos os incentivos fiscais para a área da chamada indústria de informática que tem como palco principal estados como São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul incluindo aí também Santa Catarina. Então, eu não vejo porque a bancada do governo e a sua representação emparedar os nordestinos aqueles que vêm do centro-oeste do norte do país se posicionando contra o destaque defendido pelo senador Fernando Bezerra. Ele é importante. A descentralização da indústria automobilística e ele fez justiça se iniciou no Brasil a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, viabilizando, por exemplo, a instalação da Ford na Bahia. se ampliou durante a gestão do PT. Eu sou homem suficiente para reconhecer aquilo que é meritório no governo. Não sou oposição apenas para apontar os erros, sou capaz de apontar também os benefícios. E aí temos os exemplos. A Ford que expandiu adquirindo uma planta no Ceará e a Fiat que marchou da gloriosa, do glorioso Estado de Minas Gerais para fincar bandeira no meu Estado Pernambuco com apoio maciço da bancada nordestina e em especial da bancada pernambucana. Então, antes que se conclua o processo de votação, eu peço apenas uma reflexão. Será que o norte do país merece a prorrogação da Zona Franca e nós apoiamos? O Centro-Sul, Sudeste, merece a prorrogação dos incentivos da Lei de Informática e nós apoiamos. Discursei a favor. E o Nordeste não merece absolutamente nada. Não vamos entrar nesse engodo do discurso do governo. Os incentivos foram dados. Se foram dados e concedidos, as prefeituras, os governos estaduais estão girando a máquina no seu dia a dia levando em consideração essa realidade fiscal. Vem a pressão governamental porque estão perdidos. Não há política econômica, não há política alguma nesse governo e é por isso que esse governo está no chão do ponto de vista de credibilidade. E eu peço ao plenário da Câmara e depois do Senado para que derrube o veto. Apoie o destaque apresentado pelo senador Fernando Bezerra dizendo não ao governo. Ninguém está aqui no Congresso Nacional para a todo instante, a todo momento, seguir a orientação da liderança do governo como se porventura o Congresso Nacional fosse correia de transmissão e tivesse que sempre seguir a orientação de sua excelência que está de plantão lá no Palácio do Planalto. Se a presidente está perdida, não venha colocar o Congresso Nacional na mesma direção. Vamos votar com altivez defendendo os interesses do país. Se a gente quer investimento no Brasil, se a gente quer geração de oportunidade de trabalho, a gente tem que criar incentivo e gerar condições para que o investimento apareça e não essa política de terror fiscal que infelizmente se instala na realidade do nosso país. Senhor presidente, ordem do deputado Domingos Sábio. Senhor presidente, eu não posso deixar de primeiro reiterar os colegas que vêm ao plenário até que dê os 45 minutos pactuado aqui. Eu quero só, aparteando vossa excelência, até quebrou no regimento, dizer que faltam ainda sete minutos. Então, fazer um apelo para que os deputados e deputadas possam vir ao plenário. Uma palavra o dever cívico. Obrigado, presidente. Mas eu não posso deixar de fazer aqui uma breve consideração sobre a fala do deputado Ivan Valente, que nós sempre tratamos com profundo respeito, embora divergindo em alguns aspectos da forma com que se posiciona o PSOL. O PSOL tem as suas posições, o PSDB tem com muita clareza as suas posições e eu queria dizer com todo respeito ao deputado Ivan, até porque nós temos lutado por causas de interesse do país de maneira suprapartidária com frequência, que na minha opinião não contribui para o país essa tentativa infeliz que ele teve de querer colocar na mesma vala PT e PSDB. São coisas absolutamente distintas, embora nós também saibamos tratar com respeito que a democracia pressupõe aqueles que representam o PT de quem discordamos profundamente. mas o que me traz a essa tribuna é que o deputado foi extremamente infeliz ao querer fazer a colocação de que tem problemas em São Paulo que precisa de ser investigado. Ora, deputado Ivan Valente, primeiro lembrá-lo que o próprio governador Geraldo Alckmin foi à justiça abrindo processo contra as empresas que se organizaram em sistema de cartel, demonstrando de maneira clara no primeiro momento, diante da primeira denúncia o desejo de que tudo seja investigado e seja punido. Ao longo dos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo Ministério Público que investiga o PT e encontra toda essa quadrilha na Petrobras, ao longo do trabalho feito pela Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que investiga o PT e encontra essa roubalheira toda, não se encontrou nenhum político do PSDB envolvido com essas falcatruas para o senhor vir aqui e querer colocar na mesma vala. Aliás, recentemente, o Supremo acaba de arquivar acusações infundadas contra o grande líder José Aníbal. Portanto, senador, deputado Ivan Valente, colocar na mesma vala é um desserviço ao país, porque hoje o país vê quem é de fato o PT, o partido que se envolveu em toda a lama de corrupção e o PSDB que se orgulha da sua história, continua pronto para que tudo seja apurado. No caso da CPI do HSBC que Vossa Excelência faz referência, o PSDB priorizou a CPI da Petrobras, mas nunca se recusou a assinar qualquer CPI de investigação. Pelo contrário, o... Oral da história é que a lua informação que está aqui ao meu lado o senador Aluísio Nunes que fica indignado quando tentam plantar essa mentira porque o próprio senador Randolfo, homem digno e sério, confirma e reconheceu que não procurou o PSDB, não procurou, protocolou, tão logo tinha as assinaturas e Vossa Excelência vem trazer essa meia-verdade, pior do que isso, vem trazer uma afirmação de que o PSDB se recusa a investigar o HSBC, que o senador Renan instale a CPI do HSBC, o PSDB está pronto para dar a sua contribuição para investigar e que aqueles que tiverem culpa no cartório que sejam punidos. Agora, não traga falácias, não jogue na vala comum situações absolutamente desiguais que é um desserviço ao país, aí o país vai à descrença, acha, olha, está tudo ruim, mas deixa como está. Não, o PSDB não aceita que o queiram nivelá-lo a este governo de corrupção que aí está. Pela ordem do deputado Espírito de Oamir, logo depois, com a palavra o deputado Edmilson Woodry. Pela ordem do deputado Espírito de Oamir, o deputado de Oamir, que reconhecesse que não tem uma CPI na Assembleia Legislativa há 20 anos para investigar. Há 20 anos não tem uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo que os tucanos governam lá. E sobre a CPI do HSBC, a informação que eu recebi do senador Randolph foi essa. Não tem nenhuma assinatura na CPI do PSDB. Deputado Ivan Valenta, a palavra está pela ordem com o deputado Espírito de Oamir. Eu perdoo o deputado Espírito de Oamir. Presidente, presidente Romero Juca, eu perdoo pela ordem eu vou perdoar o artigo 14 do Senado que eu não sei no comércio como é. Eu quero perdoar publicamente pela liderança do PSDB. O deputado Ivan Valente, deputado Ivan Valente é um homem sério e hoje se deixou trair pela sua impulsividade da época de estudante. Mas ele está perdoado porque ele tem outras virtudes. Eu estou ocupando o microfone em nome do meu partido, presidente, para, assim como eu critiquei a sua celeridade, a sua afobação na primeira votação, eu quero reconhecer que a vossa excelência está conduzindo corretamente e de maneira temporal adequada a presente votação. E acho que vou falar mais um pouco para pelo menos aliviar as tensões que ocorrem à minha sinistra. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela ordem o senador Aluísio Nunes Ferreira. Eu só precisaria aos parlamentares que tivessem calma, nós estamos numa longa jornada de votação, teremos mais votações pela frente, portanto, vamos ter tranquilidade, vamos votar, cada um colocar seu posicionamento, respeitando a individualidade da democracia, com a palavra do senador Aluísio Nunes. Sr. Presidente, eu me dirijo muito especialmente ao ilustre deputado Ivan Valente, um homem que admiro com quem convivi durante muitos anos e até peço desculpas a ele porque me excedi um pouco na interpelação que fiz agora há pouco. Mas o fato é o seguinte, o senador Randolfe Rodrigues recolheu assinaturas para instaurar uma CPI do HSBC. ele não procurou nenhum dos senadores do PSDB para pedir assinatura, embora o líder Cássio Cunha Lima tivesse dito a ele que estava pronto para assinar e que a nossa bancada apoiaria. Acontece que o nosso querido colega Randolfe Rodrigues, tendo atingido o número protocolar de assinaturas, resolveu formalizar imediatamente o pedido da sua instalação antes de procurar a bancada do PSDB. E ele justificou e justificou do plenário do Senado, justificou da tribuna do Senado, dizendo que se precipitou para formalizar o pedido da instalação com receio de que outra CPI entrasse na frente e ele se visse às voltas com embaraços regimentais para fazer funcionar aquela que ele havia requerido. Ele disse isso. Nenhum de nós foi procurado. Então, eu peço ao nosso colega Ivão Valente que dê um telefonema para o senador Randolfe que é um homem veraz, um homem sério e ele poderá confirmar aquilo que eu estou dizendo. Nós não fomos procurados e o senador Randolfe... Eu tomei conhecimento da CPI quando o Randolfe, o senador Randolfe anunciou a sua criação da tribuna do Senado. Eu fiz questão de cumprimentá-lo e nesse momento ele deu essa explicação que não havia recolhido a nossa assinatura em razão da urgência que ele via em protocolar o seu pedido. Então, espero que isso fique esclarecido para que não volte esse tema a ser novamente levantado aqui que eu considero uma infâmia pura e simplesmente. Presidente, só para esclarecer só para esclarecer é correto. Um minuto, um minuto. Colocar um ponto final nessa discussão. Um minuto, só para esclarecer. Sr. Presidente, eu coloco e reafirmo toda a minha fala que eu fiz ali comparando os partidos, a sua política econômica, a sua política social, o que se faz no Paraná, o que se faz em São Paulo. Faz 20 anos que não se abre uma CPI lá, mas quero, ao senador Aloysio, ele não fique nervoso que ele veio aqui, porque a informação que eu tive é que nenhum senador assinou e que o senador Randolfe Rodrigo não coletou nenhuma assinatura, mas que, agora estou recebendo a informação, o senador Randolfe colocou que o PSDB se dispunha a assinar e que ele entregou antes. Então, eu quero colocar que aí há um engano, o senador Randolfe reconheceu e eu estou retirando isso porque realmente eu não correspondo. Muito obrigado. Sr. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência jogar água na fervura nesse momento. Com a palavra, o último orador antes da abertura da votação, o deputado delegado Edson Moreira. Eu registro que nós já completamos os 45 minutos de votação. Portanto, eu solicito pela última vez aos deputados e deputadas que estão em seus gabinetes que venham ao plenário votar porque logo após a fala do deputado delegado Edson Moreira nós iremos abrir o resultado da votação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, eu quero dizer o seguinte, o deputado Ivan Valente lá na minha terra diz o seguinte, da onde que eu convivo atualmente, quem fala muito está bom dia cavalo. como que o deputado um parlamentar que representa o povo vem aqui e fala que policiais militares estão assassinando cidadãos? Muito pelo contrário, o confronto é o criminoso que procura o confronto com o policial e o policial só se defende segundo diz a lei o artigo 23 e o artigo 25 do Código Penal diz o seguinte, quando a agressão é injusta, quando a agressão é injusta, se repele na medida e é isso que está acontecendo e os criminosos estão morrendo. Agora, um senhor que nunca foi para a rua, nunca enfrentou o criminoso, um senhor que só sabe falar, fala, fala mas não sai do lugar, não pode vir aqui publicamente na casa do povo acusar os policiais de serem assassinos, não pode e não deve fazer isso, por quê? Isso é uma injúria, isso é uma inverdade e o parlamentar deve se comportar como tal, portanto, repudio veementemente a fala com relação a acusar policiais de criminosos, criminosos vai me desculpar é quem injuria como foi injuriado, portanto, a defesa e razão da segurança pública, meu protesto contra essa fala do nome parlamentar. presidente, 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 já há mais de 40 minutos, ainda tem quatro vetos para nós votarmos, o coro já atingiu 419, eu gostaria de pedir a compreensão, nós temos aqui dois deputados que iriam usar da palavra, que estão inscritos, o deputado Edmilson Rodrigues e o deputado Caetano. Eu queria pedir a compreensão para que eles pudessem falar na próxima votação e nós pudéssemos abrir a votação exatamente para que a gente, se houver o ok dos deputados que eles concordam, nós vamos encerrar a votação, está encerrada a votação, vamos à apuração dos resultados. Sim, 254, não, 165, o veto está mantido, não vai ao Senado da República. Pelo Carlos Silva, apenas por 3 votos em este veto foi mantido, eram necessários, não, 3 votos, o não precisaria 257 votos para derrubar o veto, conseguiu apenas 165. Os favoráveis à manutenção do veto obtiveram boa margem de votos, 254, quase 257, mas não havia necessidade de alcançar esse quórum para manter o veto. Quem queria derrubar é que teria que colocar 257 votos contra, pela derrubada do veto. Então, sempre o que está contra, o que está querendo derrubar, precisa colocar a maioria absoluta para poder derrubar o veto. Como foi derrubado na Câmara, foi mantido, melhor dizendo, na Câmara, não é apreciado no Senado. Nós precisamos ter uma regra efetiva, tendo em vista a conjuntura econômica do país. Nós precisamos ter uma regra efetiva que permita às empresas brasileiras entrarem num regime de recuperação judicial e possam sobreviver. E a regra hoje, ela não permite isso. Então, como nós vamos ter aqui mais uma hora de discussão e esse veto não vai cair, eu queria propor que nós pudéssemos retirar o destaque, nós vamos tratar dessa questão conjuntamente e vamos procurar colocar essa nova regra negociada na nova medida provisória ou a 61 ou a 63 que está sendo discutida. Além disso, além disso, há um pleito de que nós pudéssemos antecipar a votação do requerimento sobre o destaque do imposto de renda. É o sétimo item. Então, a gente poderia, de certa forma, retirar esse destaque, o 4, que não vai avançar. E nós votaríamos o requerimento e iríamos para a questão do imposto de renda. Não sei se os líderes topam esse acordo. Presidente, eu sugiro inverter a ordem. Agora, retirar o destaque, eu acho que o plenário está lotado, é um momento que pode realmente ser favorável a assuntos importantes como esse. E eu acho que a inversão de pauta, a inversão de pauta colocando o imposto de renda à frente, seria a menor sugestão. Mas manter a pauta porque esses vetos são importantes para o Brasil. Pode fazer claro. O deputado Rodrigo Maia que tem tratado essa questão e logo após o deputado Espirilhame. Inverter, colocar o item 7, que é o do imposto de renda, primeiro, e depois o item 4. O problema é o seguinte, vamos aqui falar claro. O item do imposto de renda é o último item do veto. Seria o primeiro pela minha proposta. Tudo bem, só que o seguinte, se nós fizermos isso, nós poderemos ter, logo após a votação do imposto de renda, o esvaziamento do plenário, nós não iremos votar os outros itens e nós não votaremos o orçamento da República. Na hora que a gente votar o requerimento do imposto de renda, a gente libera a pauta e a gente vota o orçamento. Senhor presidente, eu tenho que cuidar da pauta como um todo. Então, eu quero me fazer uma sugestão. Com a excelência, houve o plenário. Com a excelência, já disse que tem quatro, o veto vai ser mantido. Não, eu sei que a excelência tem experiência e sabe lidar com o relógio. Não, mas o relógio está domesticado pelo acordo que foi feito com a lei de Aranço. eu vou cumprir os horários que foram acertados com a lei de Aranço. Senhor presidente, com a ordem. Eu pediria que a vossa excelência pretesse a minha sugestão. Senhor presidente, encurta para 20 minutos. O plenário está lotado. Eu só vou, eu só vou, a pauta, se houver acordo das lideranças. Presidente, registrar a posição do PT. Nós entendemos que é importante construir um acordo em torno de um acesso a uma boa política de recuperação judicial e a gestão dos créditos que essas empresas têm. Entretanto, o seu diagnóstico é correto. Nós vamos, aqui, avançar na pauta, estendendo o tempo e não vamos aprovar. O seu encaminhamento é de um acordo para a gente construir a inclusão de uma próxima habilidade. Não tem acordo, item 4, requerimento número 8, parcelamento de débitos do democrata. Qual a palavra, o deputado? Eu sou o autor de destaque e eu quero dialogar com a vossa excelência. Aceito um total diálogo Até usando o bom verbo do PT, dialogar. Então, presidente, eu acho que esse é um tema muito importante. Considero isso. Se nós derrubarmos na tarde de hoje, é muito difícil que nós encontremos com o governo um bom diálogo para que, numa nova medida provisória, essa matéria entre e ela precisará entrar de qualquer jeito. Com a excelência, colocou que teríamos duas hipóteses, na 661 e na 663. Eu fiz emenda para as duas. Eu, pessoalmente. Você está relatando alguma das duas? Não, ainda não está definindo os relatores, porque os líderes não indicaram ainda, mas não estão definidos ainda os relatores. Eu, pessoalmente, com o compromisso de vossa excelência, principalmente vossa excelência do PMDB e, claro, do PT, com todos os partidos, PSB, todos, se nós pudéssemos, de fato, dialogar, discutir esse tema e encontrar um caminho para que a gente possa não aprovar apenas o parcelamento, mais a possibilidade da utilização do passivo que essas empresas têm sem precisar que elas coloquem 30% como queria o governo no ano passado. Nenhuma empresa de recuperação judicial tem essa condição. Então, tendo a sua palavra e se o meu líder estiver de acordo, da minha parte, eu prefiro garantir um diálogo para que, nas próximas medidas provisórias, nós possamos avançar nessa matéria do que ir para uma votação que, a partir de amanhã, nós não temos mais condição de dialogar esse tema com o governo. Mas aí é uma questão do plenário decidido. Bom, eu comungo com a função de Vossa Excelência, quero dizer que já apresentei emendas sobre a questão da recuperação judicial, vou me empenhar com todas as minhas forças nesse trabalho, que eu considero extremamente importante e relevante para a economia do país e para a conjuntura que a gente vive. Então, fica aqui a colocação. Se houver concordância dos líderes, nós vamos retirar o destaque e vamos seguir a votação. não havendo ninguém contra a retirada do Estado, vamos seguir na votação. Deputado Luiz Sérgio, na votação anteriores, votou de acordo com a orientação do Partido dos Trabalhadores. item 5, fornecimento de energia elétrica, requerimento número 4, PSB, Senado Federal. Em discussão com a palavra do deputado Silvio Costa, esse veto de respeito aos eletrointensivos do Nordeste. O veto foi... 6 horas e 7 minutos na capital do Brasil. A gente está aqui no plenário da Câmara dos Deputados nessa sessão do Congresso Nacional em que senadores e deputados apreciam vetos da presidente Dilma Rousseff. Mais cedo já foi aprovada aqui uma resolução que regulamenta os procedimentos de votação dos vetos aqui pelo Congresso Nacional. E agora a gente já ouve o deputado Hugo Leal do PROS do Estado do Rio de Janeiro. O senhor votou com o partido nas votações anteriores. Obrigado. Senhor presidente, na votação anterior o deputado Valmir Prasideri votou de acordo com a orientação da liderança do PT. Senhor presidente, esse veto que nós vamos tratar agora, o veto número 4, que é feito destaque pelo Partido Socialista Brasileiro, trata de um pedido que foi introduzido na medida provisória de prorrogação até 2042 dos contratos de fornecimento de energia elétrica celebrado entre concessionárias com consumidores finais, mantendo as tarifas a critério de reajuste em vigor até 2042. Óbvio que da forma que foi apresentado esse texto e como está hoje a política energética, nós não teríamos, o governo não teria como manter essa circunstância dentro do país sem comprometer o equilíbrio do fornecimento de energia elétrica para todo o país. A questão dessa prorrogação até 2042 é nociva à circunstância dessa distribuição, porque vai privilegiar alguns contratos que vencem agora em 2015. e o princípio deste vencimento contratual de 2015 é renovar ou é estabelecer novos critérios para a escolha dos fornecedores de energia. É óbvio que ele atinge alguns territórios, algumas regiões do nosso país, porém, concentradas. É lógico que isso, que essa prorrogação pode facilitar, pode contribuir para uma circunstância regional, mas é prejudicial, ele é nocivo a essa questão da capacidade energética que o país tem e essa distribuição. É óbvio que no Nordeste existe até uma subvenção, um valor menor para o reajuste da tarifa, diferente do Sudeste que é um grande consumidor, porém, se nós mantivemos esse texto da forma que está prorrogando até 2042, mais 27 anos para as concessionárias, nós estamos abrindo mão de estabelecer uma nova negociação num novo contrato de concessão. O artigo 175 da Constituição Federal, quando fala no princípio das concessões, estabelece no dispositivo legal a regulamentação dessas concessões, fala do estímulo de não haver prorrogação exatamente para que o mercado, para que a circunstância atual possa definir novos parâmetros. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, essa, a manutenção desse veto é fundamental para que nós possamos permanecer no equilíbrio da distribuição energética no país. Você permanecer com circunstâncias que estavam há mais de 20 anos e prorrogar essas circunstâncias por mais 27 anos no fornecimento de energia, quando muitas vezes até subsidiado, prejudica e fere de morte principalmente os estados que são os maiores consumidores e estados também que são maiores produtores. Então, por uma questão de equilíbrio, de ser equânime, é importante, nós até entendemos o desejo, mas nós estamos tratando de uma matéria que já vem sendo postergada há muito tempo e não é por acaso que nós sofremos essa crise energética por causa exatamente da forma desequilibrada dessa distribuição e do financiamento dessa energia. Nós compreendemos e estimulamos o debate do desenvolvimento regional, mas nós aqui não podemos concordar com esse dispositivo e por isso peço atenção de todos os deputados e deputadas e senadores e senadoras para que nós possamos manter esse veto para fim e final do equilíbrio da distribuição energética no nosso país. É isso, presidente. Vou chamar o repórter Paulo Abitar para mais uma vez dar destaques para a gente informações sobre o... Aliás, daqui a pouquinho o deputado Lingo Sábio já vai falar sobre esse veto, já já a gente fala. Eu peço a atenção de todos os colegas parlamentares. Eu não tenho dúvida essa matéria se não tomarmos a decisão acertada nós iremos trazer prejuízos irreparáveis especialmente à indústria em todos os estados da federação. Eu posso citar alguns exemplos de Minas Gerais, mas não tenho dúvida que no estado que cada um dos senhores deputados senhores e senhoras senadores e senadoras representam o problema não será diferente. O problema começou com as atitudes populistas com as atitudes por que não dizerem responsáveis da senhora presidente que no ano passado já pensando em voto pensando em eleição e não pensando no Brasil foi em rede nacional anunciou redução no custo da energia elétrica tomou medidas através de medida provisória desorganizando todo o sistema de produção de energia no Brasil tirando a possibilidade das empresas e do setor privado em parceria com o poder público investir planejar desenvolvimento e até de empresas públicas como a Semig a Eletrobras que caíram perderam mais de 50% do seu valor no mercado dadas decisões desastrosas eleitoreiras da senhora presidente Dilma pois bem o que que esta medida este veto que ela apresentou a um projeto de lei vai representar para a indústria brasileira e por que que nós temos que derrubar esse veto aqui senhoras deputadas senhores deputados senhores e senhoras senadoras nós estabelecemos em lei e foi votado nessa casa e no senado que os contratos de fornecimento de energia elétrica das concessionárias públicas inclusive federais serão prorrogados quando contratos celebrados com o consumidor final eu cito exemplo para os senhores a indústria de ferro liga por exemplo é um componente essencial para a produção do aço a indústria de ferro liga tem contratos especiais em todos os estados porque ela consome muita energia elétrica se esses contratos não forem prorrogados dado ao desastre que virou a gestão do PT com o setor energético nós teremos essas indústrias todas fechando fica absolutamente impossível competir com as economias do mundo todo com o custo da energia elétrica para essas indústrias portanto eu estou me referindo a algo que vai impactar no emprego do brasileiro eu estou me referindo a algo que interfere na cadeia produtiva não só do aço mas dos seus derivados e de toda a produção nacional eu estou me referindo a um erro que a presidente cometeu e agora ao vetar essa prorrogação dos contratos vigentes ela transfere para a indústria nacional que já sofre tanto um ônus que a indústria não vai dar conta de pagar e nós temos a oportunidade de evitar essa tragédia derrubando esse veto derrubando esse veto a gente garante uma perspectiva de estabilidade mantendo esse veto significa perda de emprego nos estados que os senhores representam significa a inviabilização de vários setores cuja atividade industrial depende essencialmente da energia elétrica aí perde todo mundo alguém pode falar mas você está defendendo a indústria eu estou defendendo o emprego de quem está trabalhando na indústria eu estou defendendo a economia brasileira porque se o Brasil passar a ser um mero importador de aço e de derivados nós arruinamos ainda mais a nossa economia voltamos àquela condição de mero exportador de commodities de minério de ferro que aliás é o que está caminhando o Brasil com um governo que não pensa na indústria brasileira vetar isso é não pensar no desenvolvimento do Brasil portanto é muito importante que vocês estejam atentos olha às vezes a gente chega nesse plenário e diz olha a minha base o meu partido orientou que é para me ser a favor do veto pensem senhores deputados daqui a pouco nós vamos votar o do imposto de renda que eu acho que todo mundo já entendeu que se manter o veto do imposto de renda é o equivalente a aumentar o imposto e todo mundo sabe que vai ser cobrado neste caso pensem nos empregos que nós podemos perder nos nossos estados nós não podemos chegar aqui para votar e não fazer uma reflexão sobre o que que nós vamos votar este veto é um desserviço ao país por uma hora que nós precisamos garantir a competitividade da economia brasileira a balança comercial brasileira despencando nós estamos importando produto acabado e exportando só commodities e olha que mesmo elas estão em declínio a verdade é que é uma oportunidade de defendermos a indústria brasileira portanto é não ao veto e sim ao desenvolvimento do país e o desenvolvimento da indústria e da geração de emprego agora sim Paulo Bittar vamos falar um pouquinho sobre esse veto que eles estão discutindo agora oi Carlos esse veto ele prevê a prorrogação para 2042 na verdade ele foi um item vetado que previa a prorrogação para 2042 dos contratos de fornecimento de energia elétrica entre concessionárias e consumidores finais mantidas as tarifas e os critérios de reajuste agora fala favoravelmente ao veto o senador José Pimentel do PT que diz respeito a este veto e o ministério das minas e energias o ministério da fazenda está muito adiantado essas negociações portanto os interesses do setor industrial intensivo de energia que é muito importante para o Brasil e diz respeito as cinco empresas do Brasil apenas está em plena negociação as empresas elas mesmas nos avisam de que as tratativas estão muito adiantadas e o ministério de minas e energia através do senador Eduardo Braga nosso atual ministro está pessoalmente conduzindo esse debate e eu sou um daqueles que entendo que um acordo é muito melhor do que uma matéria dessa magnitude sendo votada evidentemente que uma série de senadores que acompanham esta matéria pediram diretamente à mesa a retirada desse requerimento a pedido das partes inclusive mas não teve acordo nós estamos mantendo o veto para não prejudicar a mesa de negociação que foi constituída entre as cinco empresas ministério de minas e energia presidindo com a participação de uma série de outras empresas portanto o que está sendo construído em torno dessas ideias na avaliação das duas partes resolve o conflito no vazio que tinha no final de 2014 como as duas partes estão dizendo de que esse processo está muito adiantado eu encaminho o voto sim pela manutenção do veto porque estamos resolvendo na mesa de negociação uma saída que será bom para o Brasil e será bom para este setor por isso senhor presidente o nosso voto é sim presidente 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 Romero Jucar presidente Romero Jucar aqui ó aqui ó deputado vossa excelência que tendo em vista a argumentação que foi muito bem apresentada e defendida pelo deputado Rubem Bueno e ele tem razão vossa excelência submeteria o veto que foi destacado a partir da sugestão do deputado Rodrigo Maia a gente até se os demais líderes concordasse a gente teria um prazo de votação um pouco mais curto e na sequência deliberaríamos sobre o veto que está em discussão então pediria vossa excelência que não deixe de apreciar o veto não nós vamos apreciar o veto a mesa já tomou essa decisão não houve um acordo não está pacificado a questão regimental então para não haver nenhum risco nós vamos colocar em votação o requerimento 8 logo após esse o requerimento 8 de parcelamento de débitos do deputado ok e nós vamos e aí podemos reduzir o prazo no acordo de líderes para fazer o encaminhamento da votação eu chamo para discutir agora o deputado Raul senhor presidente excelência tem a palavra logo após o senador Fernando Bezerra senhor presidente senhoras e senhores parlamentares congressistas esse veto é mais um capítulo da irresponsabilidade da insanidade desse governo que há alguns anos desestruturou todo o setor elétrico brasileiro que funcionava muito bem emparedou as companhias elétricas estaduais nas concessões criou regras absurdas veio com esse processo de encarecimento a véspera da eleição um ano e meio antes faz uma redução brutal de tarifa desorganizando as receitas de todas as empresas elétricas a maioria estatais dos governos estaduais sua excelência presidente Dilma responsável direta desta crise colhe hoje uma desorganização do setor elétrico brasileiro um libero geral um panzé no oeste e esta medida provisória é um dos resultados do que se cada um está tentando salvar a sua parte essa é a verdade o aumento da tarifa ela é 100% culpa da presidente Dilma e do PT porque usou essa matéria do setor elétrico para ganhar a eleição reduzindo tarifa para o povo e não é só aí para cada dólar exportado e manufaturado o Brasil está importando dois hoje nós somos vendedores de commodities para o mundo e compramos tudo do mundo especialmente da China a grande companheira do presidente Lula e da presidente Dilma e do PT desindustrialização tarifa de energia cara impostos caros o Brasil tem uma carga tributária de 36% mas se você medir a carga tributária potencial chega a 60% porque o governo gasta 40 os três entes governamentais todos os anos e quem paga mais imposto embutido no preço da mercadoria dos bens e do serviço é o trabalhador explorado na maior carga tributária do mundo na maior taxa de juros do mundo é o trabalhador que tem o seu patrimônio o fundo de garantia o PIS-PASEP remunerado com a menor taxa do país a 3,5 ano e o governo remunerando do PT trabalhista a 12,75 o banqueiro rentista que vive de especulação financeira não é um governo isso é uma fraude esse governo se fosse em qualquer país da Europa só pelo problema do setor elétrico teria caído pela corrupção da Petrobras que representa 10% do PIB brasileiro teria caído senhor presidente esse governo já deveria ter caído como o presidencialismo só tem o processo de impeachment não tem o voto de desconfiança para mandar para casa todos os ministros e a presidência da república fica agonizando na zona morta como um zumbi qual é a saída dentro do presidencialismo de um governo incompetente e invado e tomado vários setores pela corrupção eu ficaria falando aqui por mais uma hora dos problemas desse governo o massacre de estados e municípios nunca na história do Brasil um presidente da república tirou tanto dinheiro de estados e municípios e cobra juros escorxante da dívida dos estados só do Paraná o governo federal recebeu de juros mais de 6 bilhões nos últimos anos para concluir tirou o governo do Paraná pagou 6 bilhões de juros para o governo federal nos últimos anos e não teve retorno não há uma obra pública grande e importante no Paraná as estradas federais foram todas privatizadas por concessionárias eu vejo hoje o SUS é um caos o governo tirou 30 bilhões este ano do SUS todo ano tira 30 bilhões o governo não atende a segurança nacional estradas portos aeroportos gente morrendo nas filas assassinatos como nunca olha tenha paciência dona Dilma está na hora da senhora pegar o boné e ir embora antes que a coisa fique feia realmente porque o país hoje não suporta é o povo brasileiro que está falando hoje nas redes sociais e vai às ruas no domingo pedir a saída da presidente Dilma com a palavra o senador Fernando Bezerra Coelho logo após o deputado Aleluia senhor presidente senhores senhoras deputados senhores e senhoras senadores na tarde de hoje eu sou forçado a vir pela segunda vez à tribuna do congresso nacional para poder fazer a defesa de políticas industriais que geram emprego que desconcentra a produção no Brasil eu entendo que nós estamos vivendo um momento de crise de dificuldade e é preciso que o governo equilibre as suas contas entendo que é preciso cortar despesas que é preciso cortar subsídios entendo que o governo tenha que elevar as suas receitas mas eu não entendo é num conjunto de medidas que são tomadas para promover o ajuste fiscal que todos nós concordamos que o nordeste brasileiro tenha que pagar a conta mais alta para o equilíbrio das contas nacionais aqui agora há pouco não conseguimos manter a prorrogação do regime automotivo e agora nesse destaque está se impondo uma nova relação entre as indústrias de eletrointensiva indústria que está em todo o Brasil como os oradores que me precederam aqui salientaram mas indústria que foi para o nordeste a partir do polo petroquímico na Bahia a partir da Norquisa em Alagoas a partir dos projetos siderúrgicos em Pernambuco e no Ceará a partir da produção de alumínio no estado do Maranhão essa venda de energia através de energia reservada feita pela companhia hidrelétrica do São Francisco ela existe há 30 anos senhores parlamentares há 30 anos esse é um insumo essencial para a competitividade dessas empresas no nordeste brasileiro são 140 mil empregos eu não posso me silenciar para poder deixar aqui passar em brancas nuvens essa decisão é equivocada tão equivocada que o governo já reconhece e a negociação com as empresas que estão sendo afetadas por essa medida mas é importante que o congresso nacional sinalize com voto pela derrubada do veto para poder dizer que as medidas não podem ser tomadas ao arrepio do diálogo ao arrepio de empreendimentos que estão fincados numa região pobre há tantos anos por isso eu queria de novo fazer um apelo a todos os parlamentares do Brasil nós não podemos fechar a nossa indústria petroquímica não podemos fechar a nossa indústria química não podemos fechar a nossa indústria de alumínio presidente dados apontam que o Brasil já enfrenta um perverso processo de desindustrialização na época na época do presidente Juscelino Kubitschek a indústria representava 15% do PIB nacional ao longo dos anos nós chegamos a mais de 25 e há mais de 20 anos o setor industrial brasileiro só cai na formação da nossa riqueza portanto no momento que a indústria retoma a sua posição inclusive nas economias centrais a gente não pode querer fazer esse ajuste fiscal fechando a indústria nacional fechando a indústria de bar eletrointensiva por isso renovo aqui o apelo para que a bancada do PSB no Senado e na Câmara possa votar não e que os parlamentares que lutam pelo desenvolvimento industrial do Brasil aqueles que defendem o emprego possam aqui também votar não para que a gente possa se possível derrubar o veto mas se não for possível que o Congresso Nacional mande um recado para a mesa de negociação que a sociedade brasileira não vai aceitar a perda de milhares de emprego no setor industrial muito obrigado com a palavra o deputado aleluia eu quero registrar que nós já completamos o número de oradores de acordo com a resolução então eu pediria a compreensão nós vamos ouvir o deputado aleluia que é um especialista no assunto inclusive foi presidente da chefe logo após nós vamos escolher a orientação de bancada da liderança não admiro você vai falar um minuto só é isso que eu estou explicando a frente do aleluia o Renan passou três na minha frente eu estou caladinho depois vão dizer que eu sou um cabano rebelde vamos ouvir o deputado aleluia vamos ouvir o deputado aleluia aí nós vamos pegar a orientação dos líderes aí nós vamos abrir a votação e depois continuaremos ouvindo os que estão inscritos já que nós vamos ter 45 minutos aqui para ouvir enquanto votam os senhores e senhoras deputadas com a palavra o deputado aleluia Dores deputado senhoras senadoras senhores deputados senhoras deputadas derrubar este veto não é votar contra a presidência da república derrubar esse veto é corrigir o erro no momento em que a presidente foi levada de maneira equivocada a destruir o entendimento construído pelo senado e pela câmara pelo senador Romero Juca com o senador César Borges o senador Renan Calheiros eles construíram o entendimento para que a indústria brasileira não fosse mais uma vez penalizada todos sabem que estamos vivendo uma profunda crise deputado de Mazaí se agora nós jogamos essa indústria para ir adquirir energia no mercado livre a 380 reais por megawatt hora significa senadores significa fechar fornos fechar fábricas fechar empregos destruir famílias eu não consigo ver aqui no lugar onde estou os senadores da Bahia mas tenho absoluta certeza que eles não vão faltar a Bahia os senadores de Pernambuco os senadores de Minas os senadores do Ceará como o senador Tasso Tereissati quero louvar o discurso aqui feito anteriormente pelo senador Fernando Coelho ele entendeu perfeitamente como secretário de indústria e comércio que foi de Pernambuco os reflexos que isso traz para a indústria nacional levar as indústrias brasileiras não se trata de subsídio não se trata de subsídio eu fui presidente da Chesse para a Chesse há energias que não foram vendidas as indústrias será vendida por um valor melhor menor do que ela vende as indústrias trata-se de manter as indústrias de funcionamento trata-se de evitar o fim dos empregos deputado Herácto Fortes você excelência que é um um grande defensor do Nordeste do Piauí nós não podemos deixar de corrigir esse erro corrigir esse erro que aliás corretamente o Ministério das Minas de Energia já tenta encontrar soluções mas não é fácil porque teria que construir uma medida provisória e derrotando aqui nesse momento derrubando aqui nesse momento votando votando não ao veto na Câmara e no Senado significa dar oportunidade a que o Brasil continue tendo indústrias capazes de produzir a matéria-prima que precisamos só a título de exemplo nos últimos quatro anos nos últimos quatro anos o pouco que cresceu o mercado de aço no Brasil foi integralmente atendido por importação da China sem energia não há aço sem energia não há petroquímica sem energia não há produto siderúrgico em geral nós devemos derrubar o veto nós devemos votar não votar não não significa votar não ao governo é o momento em que a base do governo a oposição todos devem se unir para corrigir um equívoco cometido pelo Palácio do Planalto por maior orientação do relatório feito pelo Ministério na gestão anterior o atual ministro gostaria muito de vir isso corrigido o deputado Marcelo Matos votou com o PDT na última votação presidente 6 horas e 37 minutos você nos acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Rádio Câmara e também na internet os deputados estão deputados e senadores apreciando vetos da presidente Dilma Rousseff na tribuna Edmilson Rodrigues do PSOL do Estado do Pará eu vou encaminhar a favor do veto no entanto quero anunciar que fiquei preocupado com as manifestações do senador Pimentel o que é importante inclusive que este Congresso possa debater as bases do acordo com as poucas empresas eletrointensivas que tem interesse nas benesses nos benefícios fiscais em montantes de energia e de recursos públicos que realmente são avassaladores da possibilidade de uma sociedade menos desigual portanto mais justa mais saudável e mais feliz para se ter uma ideia a metrópole de Belém com mais de 2 milhões quase 2 milhões e meio de habitantes consome menos de energia do que a Albras que é apenas uma das empresas que produzem o lingote do alumínio que diferentemente do que um deputado aqui diz lingote é produto industrial mas é semi elaborado sabe quanto a Albras Alunorte a Vale a Votorantim as Madeireiras para incluir um outro setor pagam de ICMS exportação pelos milhares e milhares de toneladas que saem do nosso minério ou do lingote do alumínio lá de Barcarina zero qualquer taberneiro do interior do Piauí ou do Pará ou da Bahia paga mais ICMS do que essas empresas ora tributos aprovados por esse congresso tem uma função social benefício fiscal pressupõe que a empresa que vai deixar de pagar e vai ser beneficiada com isenção de imposto com a redução de tarifas ou com subsídios de energia tem que dar uma contrapartida social eu pergunto qual é a contrapartida da Vale para o Brasil das mineradoras para o Brasil para muitos talvez sejam beneficiados com incentivos eleitorais o setor mineral no último levantamento das revistas especializadas cresceu em uma década de 10 bilhões para 50 bilhões de faturamento e cada vez mais por serem empresas de capital intensivo necessitam de menos trabalho humano é trabalho cada vez mais mecanizado então vamos parar de falar em pobre e defender aqui a perpetração da injustiça ou o aprofundamento das desigualdades há muita pequena empresa há muito pequeno produtor rural que vive na escuridão há muito pequeno empreendedor que precisa sim ter incentivos creditícios e fiscais agora não falemos aqui em nome do pobre para viabilizar o aumento do lucro de quem já tem todos os tipos de subsídio basta falar da lei Candir é absolutamente verdadeiro que uma empresa não tem interesse em verticalizar por exemplo alumínio investir em siderúrgicas no estado do Pará por exemplo ou mesmo em Minas ou no Espírito Santo porque é mais fácil exportar e pagar zero de imposto do que ter que contratar operário pagar salário direito trabalhista enfrentar greve justiça do trabalho e agregar valor ao produto o que é bom para o Brasil mas o que é bom para o Brasil não interessa para essas empresas não podemos aqui ser advogados dos ricos o Brasil é muito injusto eu quero que dê comunhido um pronunciamento que mostra que enquanto a ONU nos informa uma redução em um terço das infecções e mortes por AIDS no mundo o Brasil no mesmo período de uma década teve um crescimento de 11% no estado do Pará 14% 47% dos mortos pela AIDS na América Latina são do Brasil e isso é falta de investimento então se há problemas sociais apenas para concluir porque então não investir os recursos públicos em favor da resolução dos problemas estruturais eu concluo dizendo na frente em apoio das universidades públicas hoje de manhã manifestou meu apoio contra os cortes de bilhões 14 bilhões da educação enquanto a educação míngua não podemos admitir incentivos às empresas de capital estrangeiro transnacionais que já são muito ricas à custa da miséria do nosso povo por isso nada de negociações nos corredores e nada de incentivar os que tem sido incentivados ao longo de séculos à custa da miséria da morte e das mazelas sociais em nosso país então a favor do veto neste caso muito obrigado eu queria antes de conceder a palavra ao próximo orador dizer que nós vamos ter mais três votações nominais três requerimentos de veto tão logo nós acabemos a apreciação deste requerimento nós vamos ter a votação de mais três requerimentos nós vamos ter ainda nós vamos ter ainda a votação do requerimento das máquinas agrícolas do imposto de renda e do parcelamento de débitos eu queria portanto consultar os líderes partidários se poderemos começar o processo de votação eu queria apenas eu queria apenas ouvir os líderes e fazer novamente um apelo aos deputados que estão em outras dependências da casa que por favor venham ao plenário este veto é um veto muito importante ele ele trata ele trata dos contratos de fornecimento de energia elétrica celebrados entre as concessionárias geradoras de serviço público inclusive as sob o controle federal com consumidores finais vigentes na data da publicação desta lei e que tenham atendido ao disposto no artigo terceiro da lei 10.604 portanto podemos começar a votação só a orientação presidente com a palavra o deputado Medonça Filho para orientar a sua bancada presidente nós reiteramos os argumentos que foram muito bem apresentados pelo deputado José Carlos Aleluia e outros oradores que defenderam a derrubada deste veto que na prática inviabiliza segmentos importantes da economia do Brasil especialmente no norte e nordeste do país se o Brasil quer produzir e tem como uma dádiva da natureza justamente o potencial de gerar energia barata não pode de forma alguma nas atividades intensivas no uso da energia inviabilizar a produção por conta de custos extraordinários como quer fazer o atual governo então em defesa do setor produtivo nós votamos não ao veto pela derrubada do veto em defesa da indústria do norte e nordeste do Brasil os líderes que quiserem continuar orientando suas bancadas podem fazê-lo senadora Lídice da Mata senhor presidente em nome do PSB no senado federal com base inclusive no pronunciamento do nosso companheiro senador Fernando Mizerra nós nos pronunciamos pelo fortalecimento da economia nordestina contra os impedimentos e o peso sobre aquelas empresas consumidoras de energia intensivamente e por isso encaminhamos o voto não a nossa bancada do senado votará pela rejeição do veto da presidente da república senhor presidente esta decisão que nós estamos tomando agora é mais uma consequência danosa da incompetência de um governo que modificou o modelo do sistema elétrico nacional trazendo prejuízos para os segmentos de geração transmissão distribuição comercialização e principalmente os consumidores brasileiros que estão tendo agora um aumento muito acima do esperado para se ter uma ideia senhor presidente os consumidores residenciais terão aumento da ordem de 65% nas suas contas de energia na indústria um patamar bastante elevado 50% o que se pretende agora é sacrificar é interromper contratos legítimos e legais que foram consolidados nesta casa e também no senado federal que permite a sobre que permite senhor presidente nesse quadro nesse quadro dramático da economia a sobrevivência das indústrias instaladas notadamente no nordeste brasileiro nós estamos evitando o desemprego nós estamos evitando que a recessão seja maior ainda e protegendo a região muito carente do nosso país portanto a posição do PSDB é contrário a essa decisão a esse veto da presidente esse veto prejudica senhor presidente vossa excelência que é de um estado do nordeste a nossa querida Alagoas sabe muito bem o mal que esse veto traz para Alagoas para Bahia e para todo o nordeste portanto a nossa posição é não não a essa decisão equivocada da presidente da república presidente pelo PT pelo PT Sibá Machado pelo PT muito bem presidente nós vamos querer manter o veto vamos votar sim pela seguinte razão primeiro foi muito acertada a decisão do governo em fazer o sistema nacional unificado interligado de energia e abastecimento segundo foi muito acertado pelo nosso governo fazer a diversificação das fontes de geração de energia e quando no começo a eólica presidente passava de 300 reais de megawatt ela agora já está avançando muito próximo das hidrelétricas qual é o fator ruim que nós temos nesse momento faltou chuva as hidrelétricas estão com os lagos muito baixos e como tal o sistema teve que partir para as térmicas e todos aqui sabem o PSDB já governou o Brasil e sabe que por conta do apagão de 2001 teve que jogar uma fonte muito forte de termoelétrica a base de diesel que é caríssimo chega a mais de mil reais o megawatt só para encerrar nós agora estamos nesse momento entre o governo e as empresas fechando um grande acordo para a busca de novos investimentos no setor de energia e o BNDES já tem 192 bilhões de reais guardados para investir em 2015 e 2018 portanto o PT pede a manutenção deste veto votando sim senhor presidente senhor presidente PRB encaminho voto sim PRB PRB encaminho voto sim como vota como vota solidariedade deputado Arthur Maia o PT sim está errado lá o voto já mandamos modificado deputado Arthur Maia como vota solidariedade senhor presidente presidente há dois anos atrás a presidente Dilma Rousseff anunciava de maneira glamurosa até diria escandalosa em toda a mídia brasileira que estaria diminuindo a conta de energia em 20% durante a campanha eleitoral foi dito aqui que não havia nenhum perigo do apagão que os projetos de expansão da nossa produção elétrica estavam a pleno vapor pelo governo da presidenta Dilma e ei senhor presidente que passada a eleição não é apenas o apagão que se mostra o apagão causado pela falta de planejamento mas é sobretudo o aumento exorbitante da conta de luz que tem de maneira perversa tirado o sono das famílias brasileiras mas frequências terríveis para o Brasil temos visto a cada dia a diminuição da produção industrial a diminuição do PIB que tenta ser maquiado modificando-se a forma de cálculo pelo IBGE e apesar de tudo isso a presidente da república quando tem a oportunidade de acordo com a lei aprovada por esta casa de manter pelo menos o nível de preço da energia elétrica produzida no nordeste uma vez que esta casa prorrogou o prazo dos contratos com as fornecedoras de energia eis que a presidente da república sem nenhuma sensibilidade veta aquilo que certamente favoreceria como já favorece a indústria do norte e nordeste do Brasil é um absurdo senhor presidente essa atitude que contraria tudo o que foi dito na campanha eleitoral mas que soporte a economia brasileira em um momento tão difícil como esse o solidariedade encaminha não ao veto na certeza de que esta casa será a guardiã da vontade do povo brasileiro que nesse momento é rejeitar esse veto e fazer prevalecer o mínimo de esperança de crescimento ou se não de crescimento econômico de manutenção dos atuais níveis muito obrigado ele está chamando né deputado Pissiani para orientar a posição da bancada presidente Renan no momento em que nós precisamos preservar empregos preservar a economia do país não devemos aumentar o custo das empresas portanto neste caso o nosso bloco votará pela derrubada do veto votará não PMDB em caminho voto não os líderes se desejarem presidente caminhar pelo PPS com a palavra o senhor presidente o PPS encaminha não porque nós acreditamos que esse veto prejudica a indústria prejudica a indústria o desenvolvimento no momento que nós estamos vivendo uma crise representando inclusive as indústrias do grande ABC do grande ABC paulista que sofrerão certamente com a economia e nós já estamos sentindo esses efeitos esse veto sem dúvida alguma prejudicará ainda mais os investimentos que deveriam ser feitos nos últimos anos deveriam ter ocorrido e nós não sentimos esse efeito por isso neste momento nós encaminhamos pela derrubada do veto o PPS encaminha por não pela minoria presidente o PSB também encaminha o voto não pela minoria presidente o PSOL como voto o PSOL alô o cobertor está curto demais aumentos de 40% em todos os estados incluindo no estado do Pará que consome apenas 20% da energia que produz e exporta para o Brasil as empresas estão bem cobertas as pequenas e médias empresas que geram 70 e tantos por cento de desempregos estas estão desempregando não falemos em nome do pobre para proteger as que empregam pouco porque são capital intensivo e são eletrointensivo porque são capital intensivo e precisam de poucos empregados então nós somos contra só a favor do veto a favor do povo presidente pela liderança da minoria deputado Paulo Derney pela liderança da minoria senhor presidente logo em seguida logo em seguida intervenção de vossa excelência nós vamos rapidamente por dois minutos suspender a sessão do congresso nacional para que o presidente da câmara dos deputados faça um rápido comunicado a câmara dos deputados encerrando a sessão de hoje ordinária e convocando uma sessão para amanhã e logo em seguida nós começaremos o processo de votação deputado Paulo Derney Avelino nós entendemos senhor presidente que a regra do jogo não pode ser modificada depois que se inicia o jogo esse veto é completamente extemporâneo as empresas que estão instaladas no nordeste que para lá se mudaram as empresas que estão no norte no ABC paulista que estão em Minas Gerais que estão no sul do Brasil essas empresas não poderão sofrer um adicional tarifário já não bastasse esse tarifaço que as empresas e os consumidores estão tendo portanto a nossa orientação aos partidos da oposição é derrubar o veto é não nós vamos suspender a sessão por pouquíssimos minutos para que o presidente da câmara dos deputados encerre a sessão de hoje da câmara dos deputados e convoque sessão da câmara dos deputados para amanhã em seguida nós retomaremos e abriremos o processo de votação pois é o presidente do congresso nacional senador renan calheiros encerra rapidamente suspende no caso essa sessão para que haja abertura da sessão da câmara exatamente o presidente da câmara quer comunicar aos deputados a realização de sessão amanhã para votações antes de encerrá-la que o depoimento de convocação do ministro Cid Gomes que seria hoje às 15 horas onde houve um ofício comunicando a sua enfermidade ficará para a próxima quarta-feira às 15 horas da mesma forma independente de comissão que estamos designando pela presidência para que possa constatar aquilo que efetivamente ocorreu e comunicar depois a casa nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã quinta-feira 12 de março às não perdão convocando sessão extraordinária para amanhã quinta-feira 12 de março às 10 horas e 30 minutos será transformada em comissão geral para exposição do ministro secretário de aviação civil da presidência da república Eliseu Padilha convoco também sessão deliberativa ordinária para amanhã quinta-feira 12 de março às 14 horas com a seguinte ordem do dia projeto de lei 7469-2014 projeto de lei complementar 302-2013 projeto de lei 5201-2013 projeto de resolução 10 e 11 de 2015 projeto de lei 2177-2011 projeto de decreto legislativo 1410-1412-12-287-2013 propostas de emenda à constituição número 504-2010-206-2012 e projeto de lei 2479-2000 lembro que haverá matéria sobre a mesa para deliberação está encerrada a sessão termina a sessão da câmara dos deputados e ficam convocadas sessões para amanhã extraordinária Paula Bittar e também uma ordinária exatamente Carlos a extraordinária vai ser transformada em comissão geral para ouvir salvo engano o ministro da aviação da aviação civil Eliseu Padilha e a ordinária na quinta-feira amanhã a partir das duas da tarde com entre outros pontos de pauta a proposta que prevê a valorização política de valorização do salário mínimo e a que regulamenta direitos de empregados domésticos agora o congresso nacional retoma a sessão para análise de vetos presidenciais e retoma com o veto presidencial que prorroga para 2042 o veto feito a proposta que prorrogava para 2042 os contratos de fornecimento de energia elétrica entre concessionárias e consumidores finais mantidas as tarifas e os critérios de reajuste Carlos Obrigado Paulo Bittar um prejuízo imenso ao setor produtivo do Norte e Nordeste do Brasil então conversando com a nossa bancada a bancada do PR resolveu liberar a bancada Presidente PDT também no mesmo caminho vai liberar a bancada e particularmente já declara o voto não PSDB libera a bancada PSDB libera PSDB PSDB libera a bancada as deputadas e deputados por favor tomem seus lugares nós vamos iniciar o processo de votação deputado aleluia não senhor presidente para salvar os empregos do Brasil esse esse veto é realmente nocivo a qualquer política de combate à desigualdade regional senhor presidente para orientar pelo PV para orientar pelo PV com a palavra vossa excelência o PV vota não excelência o PV vota não vota não porque nós precisamos viver um momento de desoneração fiscal ninguém suporta mais a carga tributária que vivemos nosso país painel senhor presidente PSDB libera por favor Obrigado PSDB também libera sua bancada desculpa 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 Obrigado.